Olá, bom dia. Meu nome é Iris e eu vou dar início à apresentação do trabalho intitulado Barreiras que dificultam as intervenções de saúde e segurança no ambiente de trabalho, uma revisão sistemática da literatura. Bom, como forma de introdução, a contextualização do trabalho se dá no contexto de que a gestão da saúde e segurança no trabalho deve atuar na identificação dos fatores de risco que levam a ocorrência de acidentes e doenças de pacientes. Existem algumas normatizações que auxiliam as organizações no projeto de sistema educativo para prevenção de lesões e agravos à saúde, como a ISO 45001. Nesse contexto, a gente entende que as intervenções de saúde são justamente as ações que visam essa prevenção de agravos e acidentes no ambiente de trabalho. Então, a implementação dessas intervenções muitas vezes apresenta algumas dificuldades contextuais e circunstanciais, especialmente se tratando do ambiente hospitalar, que é o foco de realização dessa pesquisa. Assim, esse estudo tem como objetivo identificar as principais barreiras ou fatores intervenientes na implementação de intervenções em saúde e segurança no ambiente hospitalar. Como procedimentos metodológicos, por se tratar de uma revisão sistemática da literatura, nós temos como questão da pesquisa a seguinte questão. Quais são as barreiras que dificultam o sucesso das intervenções de saúde no ambiente hospitalar? Para responder à questão, nós utilizamos as palavras utilizadas de estrangeiros e sites diretos, como a critério de inclusão, que verão determinados artigos e acesso aberto, publicados em inglês no período de 2017 a 2022. E a combinação de palavras-chave utilizada é essa apresentada. Assim, o processo de triagem seguiu o protocolo PRISMA de revisão, passando pelas etapas de identificação, seleção e inclusão, que resultou em 16 artigos inclusos. Assim como descrição dos achados, nós temos que as quatro tópicos principais, as ferramentas que são utilizadas para identificar essas barreiras, o foco das intervenções, as barreiras que foram efetivamente identificadas e quais são as ações propostas com base nas barreiras. Assim, as ferramentas principais identificadas no que diz respeito às barreiras identificadas, os fatores que dificultam essas intervenções de promoção à saúde, elas divergem de acordo com a categoria profissional, o local e o foco da implementação. Assim, de acordo com a profissão, o ambiente de trabalho e com o que se pretende mudar no ambiente de trabalho, essas barreiras vão surgir. E as ações propostas também estão relacionadas ao tipo de intervenção e às barreiras que estão relacionadas a ela. Por exemplo, para barreiras relacionadas ao conhecimento, o acesso à informação e ceticismo recomenda-se ações educativas como medidas de amenizar essas barreiras. Bom, análise e discussão dos resultados, a gente tem que boa parte desses profissionais eram profissionais de saúde e há uma tendência de crescimento de publicação nos últimos anos. As barreiras identificadas pelos autores foram sintetizadas em seis categorias, que são nível de educação, pouca disponibilidade de recursos, estratégias gerenciais mal formuladas, cultura organizacional avessa melhorias, políticas e crenças pessoais. Essas barreiras foram sintetizadas de acordo com cada foco de intervenção e percebeu-se que as estratégias gerenciais mal formuladas foram as principais barreiras identificadas. A gestão de políticas públicas e normatizações para o nível de educação dos profissionais de saúde, no sentido de que recomenda-se a realização de treinamentos, recomenda-se a realização de capacitações anteriores, a intervenção, para que os profissionais possam aderir a essa intervenção mais facilmente. Assim como considerações finais, nós temos que, em síntese, essas barreiras são influenciadas por fatores sistêmicos, que para haver uma efetiva implementação deve-se coordená-los de forma a unificar e direcionar os profissionais de saúde, considerando todas as conexões e dependências. Então, as estratégias gerenciais, as ações de treinamento, teórico e prático, e essas ações de cunha gerencial, quando estabelecidas corretamente, podem agir como facilitadoras das intervenções. Para a continuidade de trabalhos futuros, seremos que a correlação entre as categorias de barreiras e sua influência no sucesso da intervenção seja avaliada. Essas são as referências e é isso. Obrigada.